Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Pra quem não me conhece, você é nova aqui, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Então, minha amiga, você aí que já está acostumada aqui comigo e sabe que eu trago peças muito legais pra você fazer e vender, essa aqui não vai ser diferente, ok? Eu trouxe hoje pra você uma prateleira organizadora, que você pode colocar o que você quiser. Eu fiz essa aqui pra mim, colocar os meus esmaltes, que eu tenho muitos esmaltes e eu não sabia aonde colocar. Então, eu fiz essa prateleira aqui e eu resolvi trazer pra você. É essa lindeza aqui, olha, é bem grande, não sei nem se vai saber direito no vídeo, tá vendo? Bem grandona, ó. É da Hello Kitty, que eu adoro, eu sou apaixonada pela Hello Kitty, ó. Então, se você tá cozinhando, vê, toda forradinha em EVA e papelão, que é muito importante, que o nosso meio ambiente agradece, não é mesmo? Sempre do lixo ao luxo, não se esqueça, minha amiga. Então, o que você achou da ideia? Já gostou? Então, deixa aquele like bem legal aqui pra mim. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo e se inscreva agora e ative o sininho, porque toda semana, terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal, iguais a esses, passo a passo. E eu tenho uma dica bem legal pra você aí, que é artesão e artesã, que tem dificuldade de fazer, ou melhor, de vender as suas peças como essa aqui. Eu tenho a dica lá no final do vídeo, então assista todo esse passo a passo. E eu vou te esperar lá pra me dar essa dica pra você vender o seu artesanato pelo Facebook, que é uma plataforma maravilhosa e mundial. Então, você vai poder vender pro mundo inteiro. Então, vamos parar de falação e bora ao passo a passo. Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês como ficou os meus esmaltes na prateleira, gente. Olha que lindo que ficou. Nossa, eu adorei, porque coube todos os meus esmaltes e ainda sobrou espaço. Eu vou fazer também, o que eu não tenho ainda, um potinho pra mim colocar o algodão. E outro potinho pra mim colocar as minhas lixas, alicate, essas coisas, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês. Agora, vamos iniciar. Vamos recortar todos os pedaços de papelão que nós vamos precisar. Primeiro, vamos cortar 12 faixas de 35 cm por 3 cm, tá? 12 dessas aqui, tá bom? Vamos cortar 6 partes, que vai ser a lateral, as duas laterais da prateleira, tá vendo? Nós vamos cortar de 30 cm por 15 cm. Seis vezes, tá bom? Então, essas 6 partes aqui, vai ser da prateleira, tá bom? Vamos precisar de 6 partes também, de 35 cm por 13,5 cm. Também 6 partes. Por que 6 partes? Porque nós vamos colocar depois, colar uma na outra. Agora, eu vou disponibilizar pra vocês também, esse molde, aqui na descrição do vídeo. Você vai recortar duas vezes no papelão, essa parte maior. E no EVA, você vai cortar os lacinhos, dois lacinhos, seis bigodinhos, quatro olhinhos e dois narizinhos. E quatro vezes do rostinho, no EVA branco, que vai ficar assim, depois de pronto. Olha, eu já fiz um pra adiantar. Agora, nós vamos fazer o outro juntas aqui, pra você ver como foi que eu fiz, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar cola quente, mas se você quiser, pode usar cola instantânea. Primeiro, você vai olhar o lado certo, tá bom? Porque tem um ladinho maior e um ladinho menor aí do rostinho, tá vendo? Tá vendo, ó? Eu tô procurando o lado certo. Então, você vai fazer o mesmo, pra não ficar torto. E vamos colar. Essa parte é bem sossegada de fazer, tá bom? É só seguir o que eu estou fazendo no vídeo. Muito bem. Agora, vamos colar o outro lado também, você vai procurar o lado certo, tá? Bem simples, né, minha amiga? Vai ficar uma graça a sua prateleira, eu tenho certeza. Mas, você pode usar ela no que você quiser, tá? A minha sugestão foi esmalte, mas você pode colocar produtos de beleza, batom, maquiagem, enfim, o que você quiser. Agora, nós vamos cortar uma faixinha de um centímetro, mais ou menos, e vamos colar em toda a volta. Sempre iniciando pela parte de baixo, tá bom? Agora, se você estiver gostando dessa ideia, desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, que é muito importante. Que com isso, eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu estou trazendo toda semana. E também, vai ajudar muito o meu canal a crescer. Não deixe de deixar um comentário aqui, o que você achou, ou de sugestões, o que você quer que eu traga aqui no vídeo pra você. E também, compartilhe com suas amigas, que com isso, o vídeo vai ser espalhado bem mais pra outras pessoas. E elas também vão poder aprender, ok? Ok? Muito bem. Vou ficar muito agradecida. Terminando, feito isso, vamos cortar o excesso, tá? E vamos encaixar direitinho essa parte, olha. Tá vendo? Vai ficar perfeito. Agora, vai ficar umas rebarbinhas, tá? Você vai pegar e vai cortar essas rebarbinhas, esse excesso, toda a volta. Tá vendo? Tira todo esse excesso e o rostinho vai ficar perfeito. Ah, e se você não é inscrito ainda aqui no canal, minha amiga, não perca tempo. Se inscreva e ative o sininho, tá bom? Que aí, você vai receber notificações toda vez que eu trazer vídeo novo aqui no canal. E todas as terças, quintas e sábados, hein? Tem vídeo novo às 9 horas da manhã. Agora sim, vamos enfeitar. Vamos colocar o lacinho, os olhinhos, o narizinho e os bigodinhos, tá? É só você seguir, como eu estou fazendo aí no vídeo, as posições de cada pecinha. Que é bem fácil. E está pronto os dois rostinhos, tá bom? Agora, nós vamos reservar e vamos fazer a prateleira. Bom, vamos começar pela... Eu não lembro qual foi que eu comecei. Ah, tá. Vamos começar colando umas às outras. Essa é a prateleira. Vamos colar duas, tá? Olha, duas, depois mais duas separadas e mais duas separadas. Porque vai ser três repartições da sua prateleira. Então, eu estou colando um papel no outro, pra reforçar bem, tá bom? Então, você vai fazer isso com as três partes. Ok? Muito bem. Então, de seis, você vai ficar com três. E as laterais, a mesma coisa. Só que as laterais são três partes, ok? Então, você vai colar três partes uma na outra. E depois, mais três partes uma na outra, pra ficar duas laterais, ok? Eu também colei três partes, pra ficar bem reforçado. Então, vamos ter duas laterais e três prateleiras. Deu pra entender? Deu! Sei que sim. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com as faixinhas. Nós temos doze, vamos fazer seis. Porque vamos colar duas, uma na outra, tá vendo? De doze, nós vamos ficar com seis partes, ok? Muito bem. Até aí, deu pra você entender bem. Caso você não entenda, volta ao vídeo. Mas, eu acho que foi bem claro. Depois que nós fizemos tudo isso, juntamos as partes, Nós vamos fazer o quê? Encapar. Vamos começar pelas faixinhas, tá bom? Vamos usar o EVA. Aí, você vai escolher da sua cor, tá? Essas laterais, essas faixinhas, eu fiz com EVA rosa claro. As laterais, eu fiz com pink. E as prateleiras, eu fiz com branco, tá? Mas, você pode mudar essas cores. Bom, pra encapar, você vai ajustar, tá vendo? Como eu estou fazendo no vídeo? Vai ajustar essa parte, e vai riscar. Tá vendo? Você vai riscar e vai cortar. Você vai fazer isso com todas as seis partes, tá bom? Eu vou fazer em uma, pra você ver como que foi que eu fiz. Olha, eu cortei. Tá? Medi direitinho. Pra não ficar nenhuma parte de papelão pra fora. E vou colar. Você está vendo que tem excesso. Então, deixa o excesso pra não ficar nada aparecendo. Depois, você vai ajustar, vai recortar os excessos. Então, depois de medido, você vai passar cola. Pressiona bem, tá? Pra cola secar. Tá vendo? Agora, você vai colar do outro lado. Vendo assim, você acha que é difícil. Mas, não é, tá, minha amiga? Muito fácil de fazer. Bom, agora sim, nós vamos tirar os excessos, tá? Tanto nas laterais, como na parte de baixo. Olha, como eu estou fazendo. Eu prefiro tirar o excesso do que faltar, tá bom? Muito bem. Vamos fazer isso nas seis partes, tá bom? Olha, vão ficar assim. Muito bem. Vamos reservar. Agora, nós vamos encapar as laterais com rosa pink, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai pegar a parte com o papelão e vai riscar em cima do EVA no tamanho exato. Sem sobras, tá? E vai recortar quatro vezes. Que vai ser duas pra cada lateral. E vamos colar também. Bem fácil. Certo? Vamos fazer isso nas duas partes. E também tirar os excessos. Sempre, tá? E se você ainda não é inscrito, minha amiga, aqui no canal, não perca mais tempo. Se inscreva e ative o sininho. Vão ficar assim, tá vendo? Agora, vamos fazer o mesmo, cortando tirinhas e vamos colar na lateral. Eu preferi medir pra não ter muito excesso. Essa minha deu mais ou menos dois centímetros e meio. Isso com um pouquinho passando, tá? Porque eu vou recortar. Então, vamos fazer várias tirinhas de dois centímetros e meio. Certo? Vão ficar assim as tirinhas e vamos colar nas laterais, como nós fizemos no rostinho. Bem fácil também. Pra ter um bom acabamento, comece sempre de uma lateral, tá vendo? Pra não aparecer as emendas. E vamos colar em toda a volta. Vamos fazer isso nas duas partes. Bom, não teve jeito, tá vendo? Tive que emendar. O comprimento das tirinhas não deu. Mas, você fazendo bem bonitinho, não vai aparecer. E aí, vamos cortar o excesso também. Muito bem. Vão ficar as duas assim, ok? Vamos reservar. Vamos agora colocar o rostinho em cada lateral. Tá? Você vai medir as duas. Pra não ficar torto, tá? Mais ou menos igualado uma na outra. E vai colar a parte de baixo. Somente a parte de baixo, tá? Vai deixar um pouquinho acima pra ficar tipo um relevo. Como eu estou fazendo no vídeo, ok? Vão ficar assim. Agora, nós vamos reservá-las para a gente encapar as prateleiras. Que são três partes. Que são três partes. Cada uma com duas partes de papelão pra ficar mais resistente, ok? Então, vamos encapar da mesma maneira que nós encapamos as laterais. E elas vão ficar assim. Só que tem um diferencial. Nas laterais, olha, eu não colei. Por quê? Elas vão ficar coladas nas laterais. Então, não vai ter necessidade de você colocar EVA aí, tá bom? Agora, vamos montar a nossa prateleira. Vamos pegar todas as peças, tá vendo? As prateleiras, as laterais e as faixinhas. Vamos medir mais ou menos uma altura de uns três centímetros pra iniciar. Que vai ficar como pezinhos, tá vendo? E você vai passar cola. Bastante cola, tá bom? E você tem que ficar um tempinho ali segurando pra cola secar. Aí, você vai medir as alturas que você quer, tá? Isso vai do seu gosto, tá bom? Eu não tenho uma medida certa da minha. Mas, aí, foi no olhômetro, tá bom? E depois, você vai passar cola do outro lado. Nesse momento, você tem que ter um pouquinho de paciência e ficar segurando por um tempinho até a cola secar, tá? Depois que você montou, agora, nós vamos colocar as faixinhas laterais, tá? É o mesmo procedimento. Você vai passar cola e segurar por uns minutos. Eu resolvi, de última hora, fazer essa florzinha, tá vendo? Mas, é só você pegar lá nos moldes do Google, que você vai encontrar vários modelinhos e recortar no EVA. E aqui está, minha amiga, nossa prateleira pronta. Não ficou o máximo? E é isso, então, minha amiga. Espero que você tenha gostado. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Então, o que você achou desse passo a passo? Muito legal, né? Ficou a fofura, eu amei, eu estou apaixonada. Aliás, a Rafa também ficou apaixonada e ela já falou que quer uma igualzinha para ela colocar os bagulhinhos dela lá, as bagulhinhas dela. Eu vou usar aqui para colocar os meus esmaltes. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, minha amiga, deixa o like aqui para mim, para ajudar o meu canal a crescer, para eu poder fazer mais vídeos como esse, tá bom? E se você não é inscrito no canal, não perca mais tempo. Se inscreva agora e ative o sininho, ok? Então, vamos à dica que eu falei lá no início do vídeo. Para você aí que é artesão e artesã tem dificuldade de vender essas lindezas aqui que a gente faz no canal, o seu problema acabou, minha amiga. Por quê? Eu vou te dar uma dica de um treinamento 100% online com 7 dias de garantia para você aprender técnicas infalíveis, estratégias muito elaboradas para você vender todo o seu artesanato pelo Facebook. Isso mesmo, a plataforma mundial onde você tem milhões de pessoas em todo lugar e a internet que é uma ferramenta que a gente tem em mãos e não sabemos usar. Nesse treinamento você vai aprender tudo, mas tudo mesmo, tintim por tintim. Lá vai ter vídeos explicativos, depoimentos de artesã que já fizeram o curso e estão fazendo muito sucesso, estão vendendo muito pelo Facebook. Então, minha amiga, não vai perder essa oportunidade que eu vou estar abrindo a porta aqui para você agora. Então, não deixe de entrar lá no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Entre lá sem compromisso nenhum, dá uma especulada, dá uma viajada e vê os depoimentos, assiste esse vídeo explicativo e qualquer coisa você me chama aqui nos comentários que eu tenho o prazer em te responder, ok? Então, sem mais longas conversas, sem mais muitos papos, eu vou te esperar lá no próximo vídeo, tá bom? Beijos e boa sorte. Tchau, tchau! Tchau!